Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler uma palavra fantástica e abençoadora para a sua vida. Vamos ler aqui em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Nós vemos aqui Salomão aconselhando as pessoas a não andarem com os comilões e os beberrões. Nós sabemos que pessoas que consomem a sua vida no álcool, as pessoas que consomem a sua vida nas bebidas alcoólicas, por mais comum que sejam as bebidas, as pessoas estão se consumindo. E quando você anda com essas pessoas, a grande tendência é você fazer o que elas fazem. A grande tendência é você ser igual a elas. Existe um ditado que diz assim, ele não está na Bíblia, é um ditado circular. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, Salomão, ele observando o povo do seu reino, ele disse, olha, não andeis com os comilões de carne, porque a carne era cara. E as pessoas que viviam comendo carne, gastavam todo o seu salário. E aí, decadência, as pessoas viviam na pobreza, porque o que elas ganhavam de manhã, elas consumiam à tarde. E aí, um rei, ele não quer ter um reino 100% na sua dependência. É óbvio que ele queria ter pessoas que trabalhassem, começassem a melhorar de vida, porque aí era menos despesa para o governo, para o rei. Quando pessoas estão subindo de vida, estão melhorando as suas vidas financeiras, elas não dependem tanto do governo. Elas já podem pagar os seus convênios, elas já não vão depender da saúde pública. Ou seja, não vão depender do remédio de graça do governo. Então, Salomão, olhando para os trabalhadores do seu reino, olhando para as pessoas do seu reino, ele observou que as pessoas, o que elas ganhavam de manhã, elas consumiam com o álcool, e consumiam também com as comidas gordurosas, os grandes banquetes durante a noite. E aí, ele chama o seu povo para aconselhar, não estejai entre os comelões e nem os beberrões, porque essas pessoas, elas vão acabar na velhice e pobres. Elas não irão economizar agora na sua vida, e elas terão um fim de vida muito triste. Porque os beberrões, os comelões, cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. A sonolência faz trazer os vestidos velhos. Então, meu querido, não sei qual é o padrão de vida que você tem vivido, mas você sabe aonde você tem falhado. Não é um conselho meu do Wender, mas é um conselho do rei Salomão, o rei mais sábio do mundo, um dos homens mais sábios que teve aqui na Terra, porque a Bíblia diz isso. Se eu fosse você, eu acataria o conselho do rei Salomão, até porque estamos entrando aí em 2017, e de repente você está entrando esse 2017 com muitas dívidas, de repente você está entrando sem dinheiro, e com uma grande dívida para pagar. Então, meu amigo, é o momento de refletir, é o momento de pensar melhor, como você pode tocar, como você pode melhorar a sua vida. De repente, tudo que você tem feito, você tem gastado nos bares, tudo que você tem feito, você tem gastado com amigos, e hoje os seus amigos não retribuem a você o que você tem gastado com eles. Então, é o momento de você refletir, assista esse vídeo, uma, duas, três vezes se possível, e faça uma reflexão, uma retrospectiva da sua vida, e vê se é isso que você quer para você, porque ainda há tempo para você melhorar a sua vida financeira. Há tempo de você parar de alguns vícios, parar com algumas coisas, e você ter um 2017, esse ano que vem, um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de economias, um ano de vida nova. Então, pega essa palavra para você, e vive-a, certo? Te vejo aqui amanhã, com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. E aí E aí E aí